A Mobilização Nacional de Identificação de Pessoas Desaparecidas é uma oportunidade para que famílias que ainda não tenham fornecido material genético façam sua parte contribuindo para um banco de dados. A coleta é realizada pelo Instituto de DNA Criminal. O problema de desaparecimento é um problema crônico no Brasil. Somente no ano de 2023, mais de 80 mil casos de desaparecimento foram notificados. Apesar de mais de 50 mil deles terem sido solucionados, nós ainda temos um remanescente que é preocupante. Nós temos que trabalhar nesse sentido e essa é uma oportunidade para a gente usar tecnologia, usar ciência e reforçar o nosso compromisso social com essa causa tão importante. Em Rondônia, a coleta de DNA é feita em nove cidades, sendo Porto Velho, Ariquemes, Guajaramirim, Jaru, Jiparaná, São Miguel do Guaporé, Cacual, Rolim de Moura e Vilhena. Estão disponíveis, os nossos técnicos estão lá prontos para recepcionar esses entes familiares que estão disponíveis para colaborar com essa campanha. Rondônia participa do Programa de Mobilização Nacional de Pessoas Desaparecidas desde 2022. O programa é organizado em três etapas principais. A coleta de DNA de familiares de desaparecidos, a coleta de DNA e impressões digitais de pessoas vivas com identidade desconhecida e a pesquisa de impressões digitais de pessoas falecidas não identificadas. A coleta é feita de forma simples, a pessoa vai doar uma amostra que é coletada com um kit em dolor. Ele é feita a coleta simplesmente da saliva da pessoa e com essa amostra a gente coloca o perfil genético da pessoa em um banco nacional e depois, assim que localizado qualquer pessoa desaparecida que possa ter vínculo com aquele perfil genético, essa busca é feita de forma em tempo real e a gente consegue localizar e dar essa informação para o familiar. A campanha nacional é realizada do dia 26 ao dia 30 de agosto. Para mais informações, a população pode entrar em contato no telefone 69-3212-8158. Nós estamos assim com um horário normal de atendimento, que é das 7h30 às 13h30, mas também nada impede do que se ligue, faça um agendamento que a gente vai resolver. Inclusive, se a pessoa tiver com problema, não tiver com condições, a gente também faz um agendamento e viabiliza essa coleta.